O Vitória empata com o Santos e segue líder do Grupo E. Mais de 40 mil torcedores sacudiram a Fonte Nova. O duelo entre o bicho baiano e o peixe paulista começou na arquibancada. Nesta primeira batalha, o bicho engoliu o peixe. Vitória entra em campo e a Fonte Nova, por alguns minutos, vira fumaça. No início do jogo, quem vira o bicho é o garoto Paulo Isidoro. Ele acerta um belo chute, colocando o primeiro peixe na rede. Vitória 1 a 0. O Vitória acerta o passo, entra no ritmo, mas aí o Santos não deixa e para o time baiano com faltas. Mas o bicho estava pronto para devorar o peixe. E mais uma vez, Paulo Isidoro faz 2 a 0 Vitória. Um minuto depois, o peixe arma e o Vitória cai na armadilha. Guga diminui, 2 a 1. Nesta jogada ensaiada, o bicho é que morde a isca do peixe. A defesa para pedindo impedimento. Cuca não quer nem saber e empata o jogo. 2 a 2. Silêncio geral na Fonte Nova. Final de jogo e esse resultado de 2 a 2, pelo menos, mantém uma escrita. O Vitória está sem perder aqui no estádio da Fonte Nova, desde 1992. Só que agora, o rubro negro baiano decide a classificação fora de casa. Jogando domingo contra o Corinthians em São Paulo. E quarta-feira contra o Flamengo no Rio de Janeiro. A equipe que quer chegar, que quer ser finalista.